Riff 1 Depois vem as análises dela Playback Vamos lá Então no caso esse Riff 1 ele tá em Ré menor né Pensando no desenho, a meca tônica seria o quarto desenho, que é a quarta inversão Esse aqui no caso é o oitavado, então seria O cromatismo né Depois o oitavado aqui no semi-encochego Depois a ser visto no formato de guitarra que é mais fácil em tablatura e quartetura Então é Isso seria No formato de guitarra pro Estaria assim ó É só tocar primeiro no Um pouco mais lento No Com a bateria Só um momento Só um tempo mais lento Tempo da original em 120 e um pouco em 90 Ó E aí 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 E aí